Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que você está? Você está bom? Aí meu povo, hoje a gente está aqui com a Laís. E aí Laís, como é que você está? Boa tarde para vocês, oi né, não sei, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai assistir. E o que a gente vai estar mostrando para o pessoal hoje? Hoje a gente vai ver um pouquinho do nosso processo de pós-colheita do café especial, que a gente produz aqui na nossa propriedade. Café especial, pessoal, tem muitas pessoas entrando em contato comigo, perguntando como é que é o manejo, e a gente vai estar mostrando para vocês aqui na prática. Aí que você vai ver como tudo acontece. Tem até um café fermentado também que você está preparando, né? Tem, isso, a gente fez a experiência esse ano, esse café que está aqui na lona. A gente deixou, lavou, colocou nesse estambu aqui por seis dias. E aí depois a gente foi com ele para o terreiro, ele ficou no terreiro uma semana, e agora a gente pôs na lona para ter uma seca lenta, né? A seca de vulcão que chama. Olha lá, e aí no caso, coloca alguma coisa para fermentar junto com esse café? Ou esse café só fica, só ele mesmo, ou água, tem alguma coisa que coloca dentro? Não, não, o próprio café. O próprio café mesmo? É, a gente não coloca nada. Aí quando a gente vai tirar após esses seis dias, ele dá, né, um sumo, mas a gente não coloca água, nenhum químico, nada. Entendi. Vamos mostrar o pessoal então lá? Vamos lá para vocês verem. Ali, pessoal, eles estão selecionando. Olá, isso aqui, como é que funciona? Aqui vocês já trazem o café, vocês catam ele lá na lavoura? Vocês selecionam ele lá? Sim. O que acontece, a gente, esse ano a gente não conseguiu fazer toda a colheita, nós família, né? Então a gente está terceirizando, está tendo a colheita, e aí a gente lava esse café, a gente tem um lavador ali, onde separa o cereja do boia. Quando separa o cereja, a gente fica com esses aqui que estão, né, aqui, só que ele vem para o terreiro com um pouco de verde, que lá na frente a gente vai ver a nossa família toda catando. E aí a gente põe no terreiro, seleciona os verdes para que essa seca seja apenas do cereja, porque aí ele vai expressar todo o sabor que ele tem, sem a distringência do verde. Entendi. Aqui vai fazendo a separação. Isso, aí ele fica assim, aqui ele já está catado, ó, tem alguns grãos amarelos, né, que veio junto e... Isso aqui é o terreiro suspenso, né, que o pessoal fala. Isso, terreiro suspenso, então a seca acontece no terreiro suspenso, esses primeiros dias todos são no terreiro suspenso. Como esse ano a gente está fazendo a experiência de fazer mais sacas de café, então a gente está levando, quando a gente passa por aqui, com uns 10 dias, 7 dias mais ou menos, a gente leva para a lona para secar em vulcão, para ter uma seca bem lenta. Aí esse aqui é o terreiro suspenso, a gente precisa crescer agora a estrutura, né? Aí depois a gente vai mostrar ao pessoal aí essa seca de vulcão, que eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo e não sabem como é que é. Isso. Se você mostrar para a gente como é que é feito o manejo... Sim, sim, a gente mostra. Aí vamos ali para vocês poderem ver com verde. E aí como é que é? Aqui você vai mexer nele com a mão mesmo? Ou tem um rodinho, alguma coisa? Então, a gente acabou de catar os verdes agora, né? Então a gente vai colocar ele tudo em uma camada, né, só de grão, e vai mexer durante o dia. Como hoje o sol está mais fresco, então a gente tem que mexer mais. E aí mexe com o rodo, a gente tem um rodinho para mexer, para facilitar, porque com a mão a mão dói. Nossa, o Deus, dá muito trabalho, né? Tem que ir facilitando. Olá, Isê, tem que ficar desse jeito aqui mesmo, né? Não pode ficar mais grosso não, né? Na verdade ele precisa ficar mais fino, ele precisa ficar assim, ó. A gente vai... Depois a gente vai voltar... Ah, vai espalhar, né? A gente vai espalhar e ele vai ficar assim, ó. Ah, assim. Tá vendo? Aham. É bom até que para ele respirar, né? E aí secar bem. Depois que você coloca ele no terreiro suspenso, aí ele demora em quanto tempo? Para ele já estar pronto? Ó, depois que a gente coloca aqui, a gente fica mais ou menos uns sete dias com ele para chegar nesse ponto aqui, ó. Sete dias. Sete dias nesse ponto aqui. Sete a dez dias, porque aqui a nossa região é mais fria, né? E aí depois, agora, a partir de amanhã, esses aqui vão secar em vulcão. Tanto é que esse aqui está aberto, porque saiu do terreiro hoje, né? E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os vídeos que ele vai trazer para vocês aqui. E aí aqui tem que mexer direto, porque o que faz o café ser especial é o pós-colheta também. Pós-colheta. Então tem que cuidar muito para não perder bebida, não fermentar. Ô, Laís, e qualquer uma pessoa que produz café, ela pode fazer café especial ou tem uma variedade de café que é específica? Tem alguma coisa assim? Com certeza consegue. Consegue, né? Tem que estar disposta a passar pelas dificuldades, ter perseverança, mas todo mundo consegue. O café especial, ele é um café que ele exige cuidado especial. Então, no café especial não é só pôr o café ali e deixar, não. Ele se torna especial à medida que você vai produzindo, você coloca carinho, coloca amor, coloca perseverança. Que assim, a nossa... Hoje a gente está colhendo frutos de uma coisa que a gente acreditou lá em 2020. 2019 foi a nossa primeira colheita, né? Então, assim, agora que a gente está colhendo frutos mesmo, assim, de ver, né, as vendas, de conseguir fechar aí com fornecedores, a gente envia, né, para qualquer lugar. A gente está aí vendendo hoje, mas os nossos dois primeiros anos não foi fácil. Como eu estava falando para o Jefferson, o primeiro ano a gente não vendeu um grão de café especial, a gente tomou ele todinho. A gente produziu... Não tem só não, né? A gente não tomou ele todo. A gente produziu, acho que duas sacas, né, para a gente fazer, não conseguimos nada no café e aí a gente tomou. E aí foi a partir desse ano que a gente começou a consumir café aqui em casa sem açúcar. E aí no segundo ano a gente fez, vendeu muito pouquinho, ficou, né, não vendeu muito, consumimos e também a gente foi em alguns eventos, a gente deu para o café, né, para algumas pessoas, aí no terceiro ano a gente já fez, já estava quase desistindo já, mas vamos tentar mais uma vez. Aí a gente fez e aí a gente começou a comercializar. Em 2021 a gente criou a nossa marca, pedacinho do céu, Café Especiais, e agora a gente está aí trabalhando com a venda direta mesmo, que é os desafios também, né? Mas a gente, com perseverança, todo mundo é capaz, com certeza. Aí pessoal, para quem tiver interesse, eu posso estar deixando o seu contato na descrição para depois a pessoa entrar em contato. Pode, pode sim. Se quiser experimentar, porque eles vão ver todo o processo aqui. Claro. Experimentar o seu café ainda vai ser um prazer, né? Com certeza, vai ser um prazer. Pode mandar mensagem, a gente está pronto aí para atender. E também tem o nosso Instagram, Café Pedacinho do Céu. Aqui a família é reunida, hein? Está todo mundo empenhado. Com certeza. E aí, Elisange, como é que você está? Tudo bem. Está joia? Obrigado ao Deus. Está todo mundo joia, né? Está só na seleção aí. Está selecionando os verdes, né? Você já está craque no Trenjal? Estou vendo aí que o serviço está a render muito. O cliente que comprar o nosso café vai ficar muito bem servido, porque é um café de ótima qualidade, bem separadinho. Então, depois de secar, a gente vai, antes de torrar, a gente vai dar uma selecionada melhor ainda, para ir só os melhores grãos. Então, é um café top mesmo. Então, no caso, aí você faz duas seleções. Na verdade, três que vocês lavam e também tiram os boias, o negócio que você estava falando. Isso. Esse aqui mesmo foi lavado, tirou os boias. Você lavou hoje cedo? Hoje cedo. O café sim que lavar, ele já tem que colocar no terreiro, já separar, né? Rápido, né? Porque ele precisa perder a umidade rápido, né? Nos primeiros dois dias, ele precisa perder uma umidade significativa mesmo, para não correr o risco de fermentar, né? Então, ele vir com o terre suspenso, facilita essa parte aí. Aí, esse outro café que está verde aí, aí esse aí já vai a bebida dura, né? Isso, bebida dura. E é também importante dizer, porque a gente está falando do café fermentar no terreiro, né? Mas a gente faz o processo de fermentar, aí pode dar uma confusão. Mas essa fermentação, se ela acontecer aqui no terreiro, assim, é uma fermentação negativa. E aquela lá do galão, ela é uma fermentação positiva, que vai extrair os sabores do café. E essa daqui, se a gente deixa fermentar, ela fica negativa, perdendo sim a bebida. Amanhã vai ter muita abelha aqui nesse terreiro, porque quando vem assim no outro dia, junta abelha no terreiro. Fica até difícil para mexer. Doce, doce, doce como mel, né? Doce, doce. Café é top, pessoal. Olha para vocês verem. Você está vendo o processo tudo. E ainda vocês podem beber desse café, ó. Pois é. Produzido com muito carinho. Olaize, qual que é essa variedade? Essa variedade é Catuai 144, o vermelho. Esse café, Jeff, depois que a gente seca ele, a gente leva para fazer o laudo, né? O laudo, como ele é especial. E a gente sela ele nas matas de Minas, né? Que tem... Identificação geográfica. Não é isso? É isso aí. E assim, para saber a procedência desse café, né? E como a gente está situado nas matas de Minas, eles fornecem para a gente esse selo como garantia, né? De um produto de procedência. O café especial, não só o especial, né? O café você vende a história, o produto você agregando valor. Com certeza. Você vende a história, a pessoa vê o processo, como é que é feito. Com certeza. E assim, é muito importante a gente dizer que hoje, né? Você está filmando a gente aqui no terreiro, a gente catando. Mas na história do nosso café especial, não é só nós que catamos o café, sabe? A gente, por exemplo, na safra passada, a minha avó veio catar, né? As irmãs, a minha mãe, sobrinhos. Tem até uma foto de um primo, né? Ele catando, sentado assim na beiradinha, catando com três aninhos. E catando, e assim, é o momento em que a gente cata café, mas também a gente conversa, a gente aproveita o momento. Então, hoje, né? Assim, a gente está nesse ponto aí, graças a Deus, mas graças a Deus a nossa família sempre esteve junto, sabe? Com a gente aí, ajudando nos processos e catando, selecionando os grãos. Porque pra gente sozinha fica difícil, né? Olá, Isê. É muito gratificante a gente, você mesmo plantar o café, né? Igual os seus pais que devem ter plantado, né? Sim. Muitos anos atrás, e você mesmo preparar o café, já vender ele já torrado, já moído, né? É, assim, esse plantio dessa variedade aqui, nós quatro plantamos. É, isso é um jeito, né? Esse plantio foi feito há cinco anos, seis anos. Seis anos que a gente plantou. E aí, agora, a gente está colhendo os frutos. É muito gratificante, assim. Aqui onde está plantado, né? A lavoura ali em cima, era tudo pasto. Então, assim, a gente lembra, né? A gente foi vendo, vendo os processos. Então, quando a gente pega um pacotinho de café e vende esse café, né? E vê a pessoa saboreando, pra nós é muito gratificante. Porque a gente sabe a história, a gente sabe aí os passo a passo que foi até chegar. Você estava falando que esse ano você vai colher menos café. Aí, no caso, até pra vocês fazerem, trabalhar mais café especial, é mais fácil, entre aspas, né? Porque você acaba tendo um pouco mais de tempo, né? Sim. E tem ano que aperta, né? Ah, com certeza. Safra alta aperta mais. Mas uma coisa interessante do café especial é que cada ano é diferente. Um ano, por exemplo, você consegue fazer... Cada ano vem um desafio diferente, né? Tem ano que dá mais sol, tem ano que não tem tanto sol. Você tem que ficar mais tempo ali no terreiro. Tem ano que você faz uma seca, quando você vai armazenar, você armazena antes. A nossa aqui é mais tardia. Mas ano passado, o último lote que a gente guardou, por exemplo, foi setembro. Então, assim, a nossa colheita ano passado foi muito tardia. E esse ano, como vai ser... A gente vai ter menos café, então a gente consegue, sim, dedicar, né? Fazer o café especial, fazer mais quantidade. E ano passado foi a mesma lavoura? O café... Especial? É, o café especial? A gente não faz só de uma lavoura. Assim, esse aqui a gente tá fazendo essa lavoura. Mas a gente pega de talhões diferentes, né? A gente escolhe ali, faz a... A gente acompanha o brix e tudo, avalia. E aí, aquele talhão que tá mais doce, a gente pega. A gente nunca tem... Porque cada talhão dá um sabor diferente, nota diferente. Sim, a gente pode colher cinco lotes aqui no pedacinho do céu. Cada um vai ter um sabor diferente, cada um tem uma pontuação diferente. Porque não é só da árvore, é o pós-colheita. Por exemplo, o lote que a gente tinha há 15 dias que ele iniciou, ele vai ficar diferente desse. Porque ele pegou mais sol. E esse aqui, ele tá pegando dias nublado. Então, isso interfere. Cada detalhe ali interfere. Como a vida mesmo. Cada dia tá de um jeito. É verdade. A gente separa os lotes. Depois que a gente separar, como a minha mãe disse, a gente vai levar, né? Pro profissional ter os laudos. E aí, a partir do laudo que a gente comercializa. E também, quando a gente manda, né? Pra Mata de Minas, eles... Pra selar, eles fazem outro laudo, comprovando o laudo que a gente mandou. O vulcão funciona assim. Na parte da manhã, a gente faz isso e trabalha aqui, ó. Estampa toda... Uma camada fina, né? Aham. Pra ele esquentar na bocinha. Então, a cada uma hora, a gente faz isso e trabalha. Isso aí chama seca vulcão? Seca é vulcão. Vulcão. Cada hora, até meio dia, a gente vai abrindo. E aí, Jéssica? Agora, nós vamos... Se a gente tiver isso aí, finalizou o dia ali, meio dia, uma hora. Certo. E a gente começa a juntar esse vulcão de novo. Ah, entendi. Você vai pegando só as camadas desse? Só as camadas. Entendi. Aí, até quatro horas atrás, esse vulcão já tá junto de novo. Entendi. Aí, no caso, isso aí você faz só pro café especial mesmo, né? Só, especial. Outro já vai... Aham, no seco normal mesmo, né? No seco normal mesmo. Quando que é feita essa secagem no vulcão? Cinco, seis trazes lá do suspensio, como a gente mostrou? Aí, já começa a fazer, Elias? Já, já? Já começa a fazer. Ah, tá. Pra, é... Realmente, ele tem que secar lento, né? Aham. É uma seca bem mais lenta, porque... Pra não agredir, né, a estipulizão. Entendi. Se der um tempo de sol, em quantos dias, mais ou menos, que ele sai de lá? Tipo, vocês trouxeram ele hoje. Em quantos dias é pra finalizar? Pra ele ficar finalizado. É uns 30 dias. Uns 30 dias pra ficar finalizado. Pra finalizar. Aham. Porque mesmo com o sol, a gente não pode apertar a seca dele. Aham, lento. É bem lento mesmo. Entendi. Pesado, hein? A gente tá um chumbo. Oi, Elisange, e essa peneira aí? A peneira aqui foi... A peneira a gente começou colhendo nela, né? Pra gente tirar... Pra gente fazer bem seletivo, né? Aham. Com a peneira a gente tem capacidade de... De pegar os mais maduros, né? E fazer essa colheita seletiva. E com o passar do tempo, a gente vai... O peneira foi madurando, a gente tirou... Vamos colocar... Mas a gente não usou a peneira. A gente já usou mesmo que foi flando. Entendi. A gente diretamente não foi. A gente também não foi. Essa daqui foi da primeira colheita. A gente tem as duas peneiras da primeira colheita. Então assim, tem história. É, daí tem que deixar até o fim, né? De aí, peneira vai lá. E a gente ainda usa elas. Se precisar, a gente tem que usar café. Minha da colheita também, a gente precisa usar ela. Que nem lá no Espírito Santo, o pessoal põe café mais é só na peneira, né? Peneira, né? Sim. Peneirão grande desse jeito aí. Inclusive, ela foi que veio de Espírito Santo também. Mas não foi planta nossa. Aqui não tinha na região ainda. É. Aí, pessoal, a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. A picape tá ali. A gente vai subir lá em cima e trazer um café. Vamos mostrar pra vocês aí o processamento, hein? Agora vai ver tudo, de pertinho. Bora lá. Bora. E aí, pessoal, agora eles vão jogar ali o saco de café em cima da picape. Essa picape cabe em quantos sacos? 28. 28 sacos de café? 28 a 30. E é forte demais, né? Ah, é bom. Bruto demais. Bruto. Aí, pessoal, eu vou pegar mais dois sacos ali. Não dá, que mandou. Pra dar uma vossa pra vocês lá no lavador. Saco de Vina Vale. E esse café aí é a mesma variedade? Ou é outra? Outra variedade de café? Esse aí é o 2SL. 2SL, né? 2SL. Café amarelo, catucaí. Aí, pessoal, nós chegamos aqui aonde que vai ser lá. E aí, pessoal? Nós chegamos aqui aonde que vai ser lavado o café. Primeiro passo, vai tirar o café ali. Isso é uma rostra danzadora. E aí, pessoal... Aqui ele até para Ali é separação pessoal Já caiu o Goia Aí pessoal Aqui já estão os carrinhos Aqui está caindo o café Boia E aqui o café Maduro Agora aqui no terreno você coloca ele separado também Tem que catar o verde todo dia Esse é um café que você vai fazer especial dele ou não? Vai né? A gente catar o verde todo dele Inclusive tem até bastante verde e fundo de grota Tá vendo? Mas aí catando lá Catando o verde todo dele aqui Eu estou vendo aqui no terreiro está tudo separadinho Aí aqui tem o Boia Não, o Boia é lá de baixo Ah tá, o Boia é lá de baixo O Boia é lá de baixo É lá de baixo para não misturar com o outro Ah tá Esse aqui é o fracasso especial dele Ah tá Esse aqui é o que faz vulcão dele E o que faz vulcão mesmo Ah tá Aqui do Matheus já foi terço e quarto Terço e quarto Terço e quarto esse aqui Aham Esse aqui é o mesmo café daquele lá que a gente está lavando agora Esse é o 2GCL Aham Olha aí gente 2GCL melhorado Bem espalhadinho ó Bem fininho no terreiro Bem importante a gente está colocando desse jeito aí ó Aí amanhã já começa a engrossar ele Ah tá Amanhã já Cair já secou um pouco né Amanhã já O Boia é Você consegue fazer uma bebida dura nele? Bebe Bebe? Ano passado ele inclusive bebeu Aham Bebeu duro Bebeu duro Isso aí Aham Ele vem dar seco café maduro também Tá vendo? Aham E aqui é o café pasta Vem quase muito café pasta aqui no meio O café pasta é o café Ele é cheinho Mas é um café Tá vendo? Aham Ele é um café mais murcho Tá vendo? Ele é murcho Aí pessoal Pra vocês verem o boi hein Aí o padrão Bebida dura aí No ano passado foi toda bebida dura Então vocês não tem nem feito bebida rir não? Café assim não tem rir Graças a Deus não Você sempre tem bebida Agora você é o especial né Aham É Mas você não lavou também E a bebida dura Não checa com Aham É essa lavagem que dá no café Essa limpeza que dá Ajuda muito pra tirar a pureza toda Ajuda E rápido né cara Ali foi rapidão Rapidinho Aí essa outra área aí Você vai plantar mais café? Essa aí nós vamos plantar agora Em outubro nós vamos plantar ela Aham Aí já tinha café já? Tinha café Já arranquei A máquina veio cá e arrancou E já sucou Tudo pra mim também Era de sucar Vou plantar no suco Dessa vez É bom demais né No suco assim já facilita demais O serviço e fica muito mais bem feito né Macia a terra É porque É favorece Pra tirar a mão de obra né É Pra adiantar a mão de obra a gente Verdade Aí pessoal Elisange vai espalhar o café ali A gente vai mostrar pra vocês No carrinho ó A mão na roda Facilita muito o serviço E aí lá vai o boy ó O boy vai lá pra baixo Esse daí vai ser aqui Tem um engate Tem um engate aqui Ah tá Engatezinho Puxa Puxa aqui A gente precisa colocar ali Isso aqui é uma demonstração do que a gente faz todo dia né Todo dia Todo dia Todo dia Isso é um dos A colheita sua costuma demorar quanto tempo? Ah Uns dois meses Uns dois meses É Porque Nossa mão de obra mais familiar né E a gente pra não fazer com muita correria Aham A gente até tem Às vezes a gente precisa contratar alguém pra ajudar Mas assim Muitos serviços nós mesmo que faz Esterreio, pós-colheita Só familiar mesmo Aham Então assim Aí a gente vai devagar O café chegar na hora certa né Madurinho E pra gente fazer uma boa qualidade desse aqui também No commodity Aham É isso aí pessoal Aí ó O carrinho facilita demais tá Tá doido Fica espalhando isso aí Jogando em saco, em balde Então essa estrutura que a gente tem aí Nós temos um lavador né Aham Mas nós deixamos aí preparado pra gente futuramente colocar um despalpador aí Despalpador Com as caixas ali pra colar de molho Já a gente deixou o jeito de fazer E a estrutura que vocês fez aí dá certinho Porque Ah lá já passa uma estrada lá em cima né Isso Fica fácil de Fica fácil É E a gente precisa melhorar a questão de mão de obra né Que hoje tá tão escassa né É Tem que facilitar o serviço Facilitar Com certeza Fica mais difícil pra trabalhar ainda né Mais difícil O café quando ele chega despalpado aqui embaixo A gente toma conta dele Diminui muito o terreiro né Aham Então a gente ganha tempo nisso também Na secagem dele O secador de caixa vocês usam mais só pro café como ótimo mesmo? Normal Normal mesmo Aí vocês dão uma seca nele primeiro no terreiro Sempre dá Uma seca aqui Uns quantos dias assim mais ou menos? Se o sol tiver bom Uma semana Uma semana Aí depois joga pra lá pra finalizar aí Depois joga pra lá pra finalizar aí Porque esse ano foi menos A colheita nossa foi menor né Mas em tempo de colheita alta Aí é tempo de enxugar aqui a água e levar pra lá Uns três dias Hoje vocês tem quantos pé de café? Nós temos hoje 25 mil pés 25 mil pés 25 mil pés E aí como a gente vai renovar isso aqui né Aham A gente fica uns dois, três anos aí com menos cinco pés Então 20 mil pés de café 20 mil pés de café E esse ano a gente vai renovar a lavoura Plantar outra variedade É bom sempre renovar né Lavoura muito velha É uma variedade melhor né Que nem tem essas variedades que Com certeza Que o pessoal tá tendo bastante resultado É bom você tá melhorando também Isso e aí através dos cursos que a gente vai fazendo A gente vai Vai vendo Variedade diferente né E vai pesquisando sobre elas Vê quem já tem plantado Como é que tá na região Verdade Porque tem café Que é muito bom Mas não vai adaptar bem A nossa região né Porque nossa região é bem fria né Na região que Piedade Caratinga Esse lugar nosso é um dos que colhe mais tardio né Mesmo que seja no ponto certo Mas mais tarde A gente não conseguia fazer café bom Nem bebida dura A gente não conseguia fazer Porque os cafés boia Acabei passou da hora de apanhar Mas ele estragou o outro que tava bom Depois que a gente colocou o lavador A nossa qualidade de café melhorou muito Melhorou muito A gente tem que tomar cuidado É no terreiro mesmo aqui Pra não perder a qualidade Aham Porque senão também É A gente anda pra trás né Verdade Muito trabalho pra depois chegar aqui Morrer na praia né É verdade Então tem que Nadar, nadar e ir pra frente Vamos morrer na praia não Pra trás não É De pouquinho né Porque a gente não tem estrutura grande Mas de pouquinho em pouquinho A gente vai organizando o que a gente tem né Verdade Porque A gente conseguiu fazer bastante trabalho com menos mão de obra Isso vai ser muito bom pra nós Verdade É E acho que no geral né As pessoas tudo vão O custo, você diminui o seu custo também né Que nem aqui ó Com certeza Se você fosse pegar um balde lá, um saco Você joga esse café aí Você vê a rapidez Você espalhou esse café aí E um carrinho desse que você comprou Que não sei o que custou Um mil reais Quando eu comprou Ficou 700 reais 700 reais 700 reais que você comprou Você já facilitou muito o serviço Muito serviço Isso aí E aí cabe quatro sacos de café de 80 litros Quantos? Quatro sacos de café de 80 litros Quatro sacos? O que aconteceu aqui Agora a Laís vai preparar um café pra nós Com certeza Vamos lá Qual é o primeiro passo? Primeiro passo a gente vai escaldar o filtro né A gente vai usar esse método aqui que é coar Agora eu vou pesar 60 gramas pra fazer um litro 60 gramas Não, eu vou fazer com 30 que ele vai, vamos dizer, com 30 gramas 30 gramas pra um litro Meio litro Meio litro Isso Laís no carro vocês tem ele já torrado e moído e tem ele em grão também né Sim Qual que é o segredo agora pro lugar? Agora a gente vai primeiro colocar a água Aguardar um pouquinho Torra novinha, tá vendo? Aham Tá cheirando o cheiro forte Agora o negócio fica bonito Tá pronto Finalizou? Finalizou Agora é só beber Você quer pro seu papai? Pode beber Aí foi premiado hein Isso foi premiado Primeiro pedaço é do senhor Pega aqui pra vocês ó Deixa eu colocar café pra vocês Fica gostoso né Aqui Lucimar Qual que é a sensação de plantar o café? Colher o café E beber café gostoso né Bom demais né E beber café gostoso Que é bom Sensação boa demais né Acompanhou todo o processo do café Aqui Ravel Aqui todo mundo bebe sem açúcar né Já acostumou né Lucimar Tá até acompanhado o café Tá até acompanhado o cafezinho pessoal aí ó Claro Tem que estar sempre acompanhado né Café corajoso não Eu vou até abandonar essa câmera também Que tu acha que vou tomar um café que tá na hora Claro eu não pus pra você né Jefferson Nossa Deus olha só Coloca uma meia dose pra mim aí que eu vou tomar agora Aqui Jefferson Obrigado hein Esse foi mais um vídeo pro nosso canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve Ative o sininho E deixe aquele forte like Pra tá fortificando ainda mais o nosso canal Que Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo Fui!